A razão é a faculdade humana mais importante que você possui. Eu quero mostrar nesse vídeo como ela vem sendo mutilada, destruída, deturpada para atender interesses secundários, muitas vezes escusos. O altruísmo, por exemplo, que seria o sujeito agir em prol do próximo sem querer receber nada em troca, é absolutamente irracional. Inclusive, tem raízes religiosas. E toda vez que alguém pedir para você ter um comportamento altruísta ou lhe criticar dizendo que você deve ser mais altruísta, questione a pessoa e peça pelo menos um argumento racional. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Lula, que eu citei no vídeo anterior, onde ele doou 4 bilhões de dólares por ano em seu governo para países pobres. Se você perguntar ao Lula por que ele fez isso, com o dinheiro suado do brasileiro, que trabalha 5 meses do ano para pagar impostos, ou ele vai apelar para a religião, que é um argumento furado e irracional, ou então ele vai apelar para a história, alegar uma dívida histórica com a África, por exemplo. O que também não faz sentido, já que ele está inserindo você em um grupo que se convencionou chamar de sociedade. E a sociedade em si é um conceito que, no meu ponto de vista, é uma aberração, já que você nasce e é incluído na sociedade sem nem sequer ser perguntado se você quer participar desse grupo. Então, muitas vezes se fala em nome da sociedade ou que a sociedade clama por isso ou aquilo, porém isso nada mais é do que homogeneizar aquele grupo de indivíduos que a gente chama de sociedade, todas as pessoas, e adotar um pensamento único. Isso aí é aniquilar o desejo do indivíduo, ou seja, o que é mais importante baseado na razão é você como indivíduo e não um grupo social. Então esse argumento estaria mais uma vez furado, ou seja, não existe nenhum argumento racional para ter um comportamento altruísta. Eu até me lembro que o Maurício, do canal Você Pense Nisso, fez um vídeo sobre altruísmo e ele mesmo mostrou, concluiu, que o altruísmo não existe, porque mesmo quando a pessoa tem um comportamento altruísta, ela estaria ganhando em troca satisfação. E eu concordo com ele. Por exemplo, por que eu faço esse vlog? Primeiramente, porque eu gosto de fazer vídeos e eu sempre gostei de participar na internet. Antigamente participava de fóruns, através de texto, e agora através de vídeo, que eu acho particularmente muito mais divertido. E eu tenho aqui satisfação sim em ler os comentários e ainda a oportunidade de conhecer pessoas que eu não conheceria. Muitas pessoas legais aqui, apesar de todo o lixo que geralmente postam no canal, comentários ofensivos, mas tem muita gente legal no YouTube. Então, o que eu faço não é altruísmo. O que eu faço é algo que me gera satisfação. Se alguém for forçado a fazer algo baseado meramente no altruísmo, sem satisfação alguma, ou a pessoa faz um serviço que é uma porcaria, um lixo, ou então ela simplesmente não vai fazer. É o que a gente vê, por exemplo, no caso de muitos funcionários públicos, que eles tentam, tentam e conseguem passar num concurso público, e muitas vezes passam em algo que não gostam. E aí o resultado vai ser o que a gente vê. Serviço mal feito, ineficiente, feito sem aquela vontade, aquele gosto pela coisa, sem aquela busca pela excelência, que só existe quando a pessoa gosta do que faz. E voltando àquela questão da sociedade, todo mundo que defende a sociedade automaticamente está defendendo um poder acima dela, ou seja, o Estado, ou algo que controle a sociedade. Porque se você defende o indivíduo, e se você valoriza, acima de tudo, o indivíduo, não terá nada acima do indivíduo, a não ser uma relação entre as pessoas, mas uma relação pacífica. Você não vai permitir, por exemplo, que um indivíduo mate o outro, ataque o outro. E o indivíduo é o único senhor da sua existência. É ele que manda na vida dele. Não tem Estado para tutelá-lo. Isso é o que seria o ideal, mas na realidade é bem diferente. Você já nasce, está incluído no grupo sociedade, sociedade submetida a um Estado, você tem que obedecer ao Estado, sendo que você não assinou nenhum contrato social, e de quebra, paga impostos para receber serviços que você não pediu. Ou seja, o Estado, na prática, da forma mais perversa possível, obriga o indivíduo a ser altruísta. E justifica esse altruísmo compulsório, se é o que eu posso chamar assim, dizendo que, para isso, vai fornecer serviços em troca, serviços que não foram contratados. É por isso que o egoísmo é uma virtude. Porque o egoísmo, sim, é racional. O egoísmo defende os seus interesses, em primeiro, antes de tudo. E você nunca pode ser obrigado a se sacrificar em prol de outra pessoa. Mas, nesse regime estatal, ou vamos falar de outra forma, no estatismo, você é um animal que tem que se sacrificar em prol dos outros. É o caso, por exemplo, do Bolsa Família. Você paga imposto para beneficiar pessoas que não conseguem se sustentar. Não existe argumento racional nenhum para isso. Afinal, você não tem conexão nenhuma com aquelas pessoas. E o pior, geralmente, se usa o argumento de que se o Estado não cuidar dos pobres, enfrentaremos criminalidade. O que é uma absoluta falácia. Já teve um estudo, inclusive, coloquei o link aqui abaixo, que mostra que não tem correlação entre pobreza e criminalidade. E mesmo que fosse verdade, seria um argumento tão absurdo que seria similar a um argumento de um miliciano ou de uma máfia. Ou seja, ou você faz o que a gente quer ou você vai sofrer as consequências. E tudo isso as pessoas acham lindo e maravilhoso. Em relação à moral, muitos religiosos se arrogam o direito de dizer que a religião é monopólio de toda moral. O que é uma tremenda de uma mentira. Como se o homem da idade da pedra não tivesse moral. A moral é dizer o que é certo e errado. Diferenciar o certo e o errado. Até um cachorro tem moral. Ele sabe o que pode ou não pode. E isso é baseado na realidade dele. Ele conclui pelas consequências de seus atos. Da mesma forma, tem que ser com o humano. A gente tem que ter uma moral racional e não religiosa. É por isso que eu vejo muita semelhança entre o coletivismo, o socialismo e a religião. Porque ambos estão baseados sobre o altruísmo. E o altruísmo, por sua vez, está baseado na irracionalidade. E se algo é baseado na irracionalidade, foge totalmente a razão humana. Que tem que estar acima de qualquer coisa. A razão tem que ser suprema. É o seu instrumento para interagir com o mundo, criar seus valores, julgar, viver. E aquele que vive não segundo a sua razão, mas segundo um código moral, seja religioso ou seja coletivista, ele simplesmente vai adotar um comportamento completamente irracional. Por exemplo, sujeito que se sacrifica dando seu dízimo para uma igreja é irracional. Ou sujeito que tem que se sacrificar trabalhando cinco meses para o Estado doar dinheiro para países pobres dos quais ele não tem nada a ver com aquilo. Se você está vivo e decide que vai continuar vivo, você tem que trabalhar, você tem que ter recursos para se alimentar, para sobreviver, etc. Agora, você tem ao mesmo tempo que ter a garantia de que o fruto do seu trabalho não será roubado por outras pessoas. Do contrário, você se transforma num animal de sacrifício em prol de outro que não realizou aquele trabalho. Por isso que tudo nos leva a defender, sim, o capitalismo. Porque o capitalismo, na verdade, quando a pessoa critica o sujeito que é empreendedor ou uma empresa que visa lucro, ela está defendendo, na verdade, o altruísmo que é irracional. Porque ninguém em sã consciência vai despender esforço e energia desenvolvendo um produto sem ter lucro em cima daquilo. Então, a busca por lucro que muitos coletivistas, comunistas, socialistas, etc., condenam, na verdade, gera um monte de benefícios para todo mundo. O próprio YouTube ou o Google é a prova disso. Uma empresa que começa a partir da iniciativa de dois jovens, vai crescendo, crescendo em busca de lucro e hoje gera um sem número de benefícios para todo mundo, inclusive serviços gratuitos como o YouTube. Então, eu acho engraçado ser contra a corporação sendo que a pessoa usa um serviço de uma multinacional, uma grande corporação como o Google. É claro que as corporações podem ser criticadas, tem defeito aqui e ali, mas o fato é você não pode defender um sistema coletivista onde o Estado domine os meios de produção e achar que vai ser a mesma coisa que no capitalismo. Não vai mesmo. Inclusive, a ex-União Soviética está aí para provar isso Cuba está aí para provar isso Coreia do Norte está aí para provar isso e até a China teve que se render ao capitalismo. Apesar de tudo, ninguém pode negar que ali é capitalismo puro apesar de um Estado ditatorial comunista entre aspas. Ficou uma espécie de Frankenstein. E eu falei tudo isso por quê? Principalmente para justificar a minha agressão nos vídeos anteriores ao Lula que representa justamente tudo que eu condeno ou seja o coletivismo o altruísmo o esquerdismo o lulismo As pessoas que se revoltaram os petistas na verdade eles não têm essa base de conhecimento para decidir para identificar quem é impostor e quem não é Então eles simplesmente aceitam o Estado aceitam o estatismo e entregam suas vidas sem questionar como se aquilo fosse salvá-los Então esse vídeo fica mais como introdução porque eu quero fazer outros vídeos relacionados ao tema mas frisar o seguinte tanto a religião quanto o coletivismo o esquerdismo o socialismo eles têm base altruísta e portanto irracionais é esse o ponto que eu quero chegar Então eu só peço que você seja mais racional e eu deixo a dica de uma entrevista da Ayn Rand que defende essas ideias basicamente eu apenas dei uma pincelada eu não sou nenhum especialista e vocês podem assisti-la e depois procurar material sobre ela quem quiser ler mais enfim fica à vontade